Amigos caros, Permitei que se vá para uma domanda. Seis cristianos? Deu greu que se responde de si. Sempre santinau, que rotos os seus cristianos, mas cerca os debilho e melos em escoros nossos. Veramente os crete em seu Senhor Jesus Cristo com todo o sugoro? Ou se creio com sua mente isola? Creio em curso que as mamas e as babas nossos antemparais, que os vós tais antinau? Creio em que as coisas boas que vocês fazem? Ou eu se demandava a Deus de verificar os coros nossos e de se render vilossoso? Circao de esses iguros de caminarem essa ruga justa que se voltaram a Deus a essa doma sua? Quando uma pessoa ou ver o sugoro a Jesus pode dar risco e comentar seus alvarores meras coisas succedentes, em que seu momento Dona Nostra pecava e perdona e seu Espírito Santo galarei nosos possa jurar a far o teu gosto que é justo. Aí nosos pode usar uma criatura de Deus que se vai filho sujo e segura de nós. pois o gosto nós devemos ter sempre vivido em isso e o devemos amar por o ganho de Deus em desgraça e em não boas alúdios. Deus o se estimará continuamente e nosos o devemos o ringraziar por outras coisas que sucederam em sua vida e nosos poeta Dona Gosa que isso mandara é boa. E puros dificultaresi devem dizer que se vai para os pacientes e para os bons com os outros. Deus o se estimará essa potência sua quando há feito resucitar Jesus Cristo quando dessa morte derrubar em vida. É com essa potência que só irá jurar. Com essa potência sua será jurar a viver e não estar e por o ganho os malignos de entrar em seus mal será jurar a fazer o seu bem. Nós com essa vida nossa depois vai vir seus filhos de Deus. Deus o abófio vai de nós no povo que vázar essa voluntária sua. Dorendi si Jesus Cristo que é morto em sagrúgio e por nós quando ancora não femos filhos seus para dimostrar o amor imenso que rene por nós. Aposto o amor em socorro nosso custo o amor que nos permitire destino mais gostoso que não se estimam. Deus o agradece que nós se assim bilhá em Dona Goza. Isso narra em seu evangelho. Depois estima os inimigos e torrai bem a que se bole mal. Aí se vai todos compreendem que vocês veramente os filhos de Deus aí vai todos os antabóli seguirem Dona Goza e cosa boa e giusta seguirem o voeto de Deus por conosco que se comandou. Depois meditai com este voeto invocando os signores Dona D. Em questo modo pode os veramente conosco e seguir Deus Jesus non bole que os filhos sus avar rende più essa conoscenza ma agradecer que aumenta essa sapienza en soro ou a giura es atros meras fontes cosas que depois nasce o signore in sa preghiera do depois os ringraziai possesse donar a Gesù Cristo que se la sagra o cifr divonoso vincendo su maligno e pagando a ichi vos pecados de doutos cusus que in su grante cando su di a luz identara corres bingi sedentazioni grazie a sus angoli de Gesù Cristo doni a borta que non portase obedienza a Deus de pesesse dispragios ma non si verdais de animo questionai con Deus domanda i di perdono essa vorsa de non peccai bruso é bello questionai con su signore en preghiera as pesa recordai rotos cusus puro que ancora non tenente in su oro Gesù Cristo si pregaus incusto modo su spirito santo dos ara jurai e dos ara portai a Deus ma voreus pregai puro pois abisonges nostru e pois nostru dispregere si indonia goza dessa vira Deus si bolira jurai ara rispunde a donia preghiera que cor rispundara a sa volontà di sua sempre che nos creio che do possa fai non depeso care che i suscetti con nos cus che è bene i bonos comente apago apago in nos aumenta sa viduccia su coro nostru sara preni de divina felicit rari se c c c c c c O que é isso?